Mais uma vez um ciclista morreu. Comentava agora aqui no estúdio, quando surgiram as manchetes, chamamos tecnicamente de escalada, o que que há de se fazer, hein? Com relação a esses ciclistas que estão sendo mortos o tempo todo sem parar em nossa capital. Um ciclista morreu atropelado na rodovia João Paulo II, que liga Campo do Brito a Itabaiana. É mais uma vítima fatal nesse trânsito que mata sem parar. É algo impressionante, observa bem. Toda hora nós noticiamos alguma morte. Ciclista, então, é risco de morte o tempo todo. Como é que a gente vai fazer? Agora, há um atenuante, eu diria, no que aconteceu. O atenuante é o seguinte, a atitude correta do motorista. Você vê ali, infelizmente, a vítima. O motorista chamou o SAMU, mas, infelizmente, a vítima não resistiu ao impacto. Definitivamente, ciclista sobreviver ao trânsito é uma, eu diria, uma jogada de sorte. Vamos lá. É uma jogada de sorte. Você sai para sobreviver, para tentar sobreviver. É uma jogada de sorte, porque o risco é iminente. O risco é imediato, o risco é total. O risco é real. Pode acontecer a qualquer momento. Essa que é a verdade total e absoluta. E o que eu comento aqui, feito a motocicleta, a bicicleta é um veículo de locomoção maravilhoso. É aquele veículo absolutamente ecológico. Ele é agradável, ele é bacana, ele é altamente saudável, por aí vai. Agora, você vai se arriscar a andar no trânsito de bicicleta, mesmo com todos os equipamentos de segurança, que, afinal, não vão resolver absolutamente nada. O tamanho da fragilidade, né? Você imagina, é uma vulnerabilidade imensa. Imensa. Aí você vai no trânsito, não é? E aí a comparação, ela é imediata. Você vai o quê? Você vai contra os carros, contra as motos, contra ônibus, contra caminhões e por aí vai? Infelizmente, o risco é muito grande e mais uma pessoa vítima fatal. Bicicleta no trânsito é algo que realmente não é possível. Não dá mais.